Eu vou cantar Eu vou nas asas do vento veloz Canta a esperança que eu vou Eu vou nas asas do vento veloz Canta a esperança que eu vou Enquanto existir na criança um sorriso Enquanto houver juventude a sonhar Se há quem se encontre, se aceite, se abraça Há sempre a esperança que eu vou Eu vou nas asas do vento veloz Canta a esperança que eu vou Eu vou nas asas do vento veloz Canta a esperança que eu vou Se fosse só um a dizer a verdade Se só existisse um alguém a amar Ainda haveria em meio à luta Motivo para se cantar Eu vou nas asas do vento veloz Canta a esperança que eu vou Eu vou nas asas do vento veloz Canta a esperança que eu vou Meu irmão e minha irmã Boa tarde Eu acabei de cantar uma das minhas primeiras composições Há muitos e muitos anos eu escrevi essa canção Meu primeiro LP naquele tempo era LP Foi gravado nas Paulinas com esse título O título que eu escolhi para a live de hoje A esperança tem voz E nós precisamos também viver de esperança Precisamos dar testemunho dessa esperança Por que esperamos? Porque nós seguimos a esperança chamada Jesus Essa tarde vai ser linda Porque você está comigo, meu irmão e minha irmã Eu agradeço você de longe, você de perto Tem gente cantando a esperança lá em Miami Tem gente cantando a esperança em Portugal Na Alemanha Os que eu sei Mas há muito mais gente cantando a esperança Comigo hoje à tarde Eu quero nesse momento Dizer que estou muito feliz Porque estou mais uma vez Na casa da nossa mãe A mãe do novo caminho Que é a mãe de Jesus E quero agradecer de coração A TV Aparecida Por essa Mais essa oportunidade De fazer uma live Não é porque é moda fazer live É porque é necessário fazer live É necessário que a mensagem de Deus vá mais longe A nossa mãe deve estar muito contente Porque estamos aqui na casa dela O menino até está dormindo Pois é, nos braços dessa mãe Meu irmão e minha irmã Vamos descansar um pouco nos braços dessa mãe Vamos rezar Vamos conversar com ela E vamos pedir de modo especial A graça da esperança Ainda temos muito o que viver Temos muito o que fazer Vamos esperar E quem espera Sempre alcança Bem Vamos cantar A ela agora A essa mãe Ali no altar dela Está escrito Não estou eu aqui Que sou tua mãe Ela está aqui E a ela nós cantamos Cuida de nós Mãe querida Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas E a dor me faz suportar Que as pedras no meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo o ferido de espelhos Me ajude a passar Se ficaram águas em mim Mãe Tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz E terceda por mim Minha mão Junta a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Põe a minha vida Ponha sobre mim Sua mão Aumenta a minha vida Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé Pobres pecadores Pobres pecadores Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos Aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos pés Deus Deus Cantei comigo Aonde vocês estiverem Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim E ela cuida Com toda certeza Ela cuida E em breve Meu irmão e minha irmã Nós estaremos voltando Para a casa De nossa mãe Vamos visitar A linha aparecida Você poderá vir aqui Também visitá-la Você poderá ir A sua igreja Matriz A capela Do seu bairro Vai ser bem breve A esperança Tem voz Vamos falar A Deus Dessa nossa esperança Vamos pedir Com toda simplicidade De filhos Pai Eu confio Pai Cuida de nós Faz passar Essa pandemia O quanto antes Pai Ilumina o coração Daqueles que estão Estudando Uma fórmula Para que a gente Seja vacinado Contra ela Vamos rezar Povo E uma das coisas Positivas Que eu E que nós todos Creio Vemos Nesta pandemia É o sentimento De solidariedade Quanta gente Pensando Noutra gente Isso é bom demais Então eu queria Agora aproveitar Para dizer a você Meu irmão e minha irmã Que aí no seu vídeo Você vai encontrar O QR Code E também A conta De Das nossas obras A obra do novo caminho E se você Puder nos ajudar Ajude-nos A gente sempre Precisa de ajuda Até para a gente Ser bem-aventurado Pensando Que só os que tem Coração de pobre Só aqueles que dependem Realmente Serão felizes Eu dependo Nós dependemos Da solidariedade também Ajude E Deus vai recompensar Porque o próprio Jesus Diz Quem der um copo De água fresca A um desses pequeninos É a mim que dá E terá sua recompensa Então A recompensa virá Eu rezo por vocês As irmãs rezam Os freios rezam Nossos Colaboradores rezam Os voluntários As nossas crianças rezam A recompensa virá Porque Deus está vendo O bem que você Faz E agora eu quero Convidar Uma das nossas irmãs Ela já esteve comigo Na outra live E vamos cantar juntos Uma canção também Muito bonita Não é? É a irmã Grace Vem cá Irmã Grace Maria Obrigado Minha filha Por estar comigo Mais uma vez Eu moro aqui Em Jacareí Estamos morando A sombra Desta casa sagrada De Nossa Senhora Do Novo Caminho Ela está no mosteiro Eu estou numa casinha Mais em cima Com alguns dos meus filhos Do coração E a gente Está aqui para agradecer A Deus Isso mesmo Por estarmos aqui Né minha filha Sim Já é uma grande graça E vamos passar Para essa gente Para nossos irmãos e irmãs A nossa alegria Não é? E dizer Aquilo que eu acabei de dizer Reza povo A gente precisa rezar mais Vamos lá Vamos lá A oração tem muita força A oração tem muita força Fiz um versinho Com minha viola Para cantar o lar Com os meus amigos Fiquei um tempo Para a canção E os anjos cantando ali Junto comigo Uma cantiga tão misteriosa O incinocente Me levou além Cantando em coro E os anjos dizem Deus está cantando contigo também A andorinha e o beijador Bateram astas Lá pro infinito Ficou somente eu e a viola Pra cantar de novo Esse refrão bonito Canta mundo Reza povo Precisa limpar o ódio Pra Jesus voltar de novo Canta mundo Reza povo Reza povo Precisa limpar o ódio Pra Jesus voltar de novo Fiz um versinho Com minha viola Pra cantar o lar Com os meus amigos Fiquei um tempo parada E pensando E os anjos cantando Ali junto Comigo Uma cantiga tão Misteriosa Muito inocente Me levou além Cantando em coro E os anjos Dizendo Deus está cantando contigo também A andorinha e o beijador Bateram asas Lá pro infinito Ficou somente eu e a viola Pra cantar de novo Pra cantar de novo Esse refrão bonito Pra Jesus voltar de novo 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 Minha filha Nós convidamos o povo a rezar Reza povo Isso Então vamos rezar Vamos olhar pra nossa mãe E vamos rezar A ela Aquela oração tão linda Que o anjo disse em nome de Deus Pra ela Que Isabel complementou E a igreja também Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Querida mãe Colocamos sobre o teu manto Especialmente Os nossos irmãos e irmãs Que estão Se tratando Porque foram contaminados Com o coronavírus Colocamos também Sobre o teu manto Os nossos irmãos e irmãs Que partiram Vítimas Desta pandemia E colocamos Querida mãe Sobre o teu manto Toda a humanidade Livra-nos mãe O quanto antes Faz crescer A nossa esperança Faz-nos ser Voz da esperança Mãe Como tu Fostes Tu és E serás Obrigado Mãe querida E obrigado A você Irmã Grace Daqui a pouquinho Você volta Tá bom? Muito bem Meu irmão e minha irmã Esta igrejinha Onde eu estou Nós a chamamos Casa Sagrada De Nossa Senhora Do Novo Caminho Ela é Uma réplica Um pouco Menor Da igreja Das bem-aventuranças Lá em Israel A beira Do mar De Genezaré Do mar da Galiléia Ali Jesus Proclamou Oito bem-aventuranças É por isso É por isso que Nesta igreja Estão aqui Escritas Como lá em Israel As oito bem-aventuranças Bem-aventurado Quer dizer Feliz Jesus disse Bem-aventurados São aqueles Que E aí São oito Bem-aventuranças O Papa Francisco Diz que O novo caminho É o caminho Das bem-aventuranças Quem não quer Ser bem-aventurado? Quem não quer Ser feliz Né meu irmão E minha irmã? O nosso querido Cantor Daniel Gravou Há tempo Uma canção Chamada Para ser feliz Quando eu ouvi O Daniel Cantando essa canção Eu disse Ah não Daniel eu vou Gravar também E Graças a Deus Pude gravar E quero cantar Aqui essa canção Para ser feliz Para dizer a mim E a você Meu irmão E minha irmã Qual é a receita Da felicidade? Vamos lá Obrigado a vocês Meus queridos músicos Por estarem aqui Mais uma vez Na casa de Nossa Senhora Me ajudando A ser a voz da esperança Nessa tarde As vezes é mais fácil Reclamar da sorte Do que na adversidade Ser mais forte Querer subir Sem batalhar Pedir carinho Sem se dar Sem olhar Do lado Já imaginou Já imaginou De onde vem A luz de um cego Já cogitou Descer de cima Do seu ego Tem tanta gente Por aí Na exclusão E ainda Sorri Tenho me perguntando Tenho me perguntado Para ser feliz Do que que o ser humano Necessita O que que faz a vida Ser bonita A resposta Onde é que está escrita Talvez a chave Seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção Na realidade Por que não ver Como lição O exemplo De superação De tantas pessoas O tudo As vezes se confunde Com o nada No sobe e desce Da misteriosa escada E não tem como Calcular Não é possível Planejar Não é estratégico Pra ser feliz Do que que o ser humano Necessita O que que faz a vida Ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro Eu preciso Como é que se conquista O paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Meu irmão e minha irmã Depois de cantar Essa canção Pra ser feliz Vamos recordar Momentos difíceis Da nossa vida Essa pandemia Que estamos passando É um momento Muito difícil Para a nossa vida Mas Deus não está De férias Deus não nos abandonou Ele está conosco E quando a gente Pensa que Ele Realmente não está É aí que Ele está Nos carregando Nos seus braços Pegadas na areia É uma canção Que eu sei Que muita gente Gosta dessa canção Porque já viveu Já teve essa experiência Como eu E como todos Meu irmão e minha irmã Esperança Muita esperança Quando a gente Não consegue andar Deus Nos carrega Nos braços Os caminhos de nosso Senhor Só quem ama Percorreu Só quem sonha Conheceu São caminhos Cheios de amor Que nem sempre O sonhador É capaz De entender Alguém me disse Que sonhou Estava numa praia Caminhando com Jesus Olhando o céu Viu sua vida Tanta estrada Percorrida Sempre em busca De uma luz Olhando as marcas Na areia Viu ao lado De seus passos As pegadas De Jesus E aí Ele falou Não te entendo Meu Senhor E olhou pro chão Nos caminhos Mais difíceis Eu não vejo Tuas mãos Porque me deixaste Sonho Jesus respondeu Os passos São sonhos Jamais te abandonei É que nos momentos Mais difíceis De viver Nos meus braços Te levei E aí E aí Ele falou Não te entendo Meu Senhor E olhou pro chão Nos caminhos Mais difíceis Eu não vejo Tuas mãos Por que me deixaste Sobre Jesus respondeu Os passos São sonhos Jamais te abandonei É que nos momentos Mais difíceis De viver Nos meus braços Te levei Meu irmão e minha irmã A esperança tem voz Quem descobriu o Brasil Claro Foi Pedro Álvares Cabral Como a gente estudou E sabe Mas com toda reverência A Pedro Álvares Cabral E eu digo Que foi Nossa Senhora Da esperança Porque Pedro Álvares Cabral Teve o cuidado De trazer na sua caravela Uma imagem De quase um metro De pedra Maciça De Nossa Senhora Da esperança Olhe meu irmão Olhe minha irmã Quem é que veio Descobrir o Brasil Esse Brasil verde Esse Brasil da esperança Foi Nossa Senhora Ela É a mãe do Brasil Em Aparecida Ela nos diz isso Bem claramente Eu estou aqui Para acolher vocês Cantando agora Ave Maria Brasileira Eu quero Pedir a Nossa Senhora Abençoa a mãe E o nosso Brasil Abençoa a mãe O nosso Brasil A terra de Santa Cruz A terra da esperança Ave Maria Nos seus andores Nos seus andores Os seus cantos E as noites serenas Abençoa a mãe Abençoa a mãe A nossa mãos E as cascadas A mãe E as borboletas Te enfeitam as marcas Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouvi as preces Murmúrios de luz Que aos céus acendem E o vento conduz Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós Mais uma vez meu irmão e minha irmã Eu quero agradecer Em nome de Deus Em nome de Nossa Senhora Agradecer A vocês Que fazem parte da família Dos devotos Vocês que ajudam Nossa Senhora Na sua missão De fazer de Aparecida O altar do Brasil Vocês Eu sou dessa família Você é meu irmão Você é minha irmã Continua sendo Nossa Senhora está agradecida Por tudo que você faz Por ela A Suzana Lamonier Querida Suzana Obrigado Por todos os teus esforços Para que as coisas caminhem Também Eu quero agradecer A Valmir Pedro Rossi Eu quero agradecer A Márcia Estival Da Ultrafarma Agradecer A Cana A Promoções Agradecer Aos voluntários Que trabalham Comigo Aqui Junto A Casa Sagrada De Nossa Mãe Agradecer As minhas filhas E aos meus filhos As irmãs E os freis Agradecer Agradecer aos meus filhos De coração Por tudo que eles Significam para mim Agradecer a minha família Agradeça meu irmão Agradeça minha irmã Nós temos que agradecer Deus gosta tanto De um filho grato De uma filha grata Vamos agradecer Mesmo as dificuldades Agradecer também Esta pandemia Porque vamos tirar Frutos daí Meu irmão e minha irmã Em tudo Dá graças Disse São Paulo Ai que maravilha Meu Deus do céu Mesmo nas noites Traiçoeiras Mesmo nas noites Traiçoeiras Deus quer que a gente Sorria Quem tem fé Quem tem amor Quem é a voz Da esperança Também nas noites Traiçoeiras É feliz Porque segue Jesus A maior fonte Da felicidade Amém Vamos cantar Jesus está aqui Neste momento Sua presença É real Em meu viver Entregue sua vida Seus problemas Seus problemas Fale com Deus Ele vai Ajudar você Ele vai Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É Ele o autor É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos teus tormentos E ainda se vierem Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Em alegria Deus é amor Não te deixará Sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É Ele o autor É Ele o autor Da fé Do princípio ao fim De todos teus Torrentou E ainda se vierem Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Deus quer você sorrindo Deus quer que eu sorria Eu tenho um amigo Que nos faz sorrir Muito Deus deu a ele Esse dom O dom de nos fazer sorrir Ele está aqui Ele veio a casa da mãe Eu disse Ah Você vai ter que participar Você vai ter que nos fazer Sorrir Cantando E rezando Sabe de quem eu estou falando Ele é meu chará Vê se você adivinha Ele é da TV Aparecida E é um menino bonito Que só Deus me perdoe pela mentira É o Tonho Prado Ei meu irmãozinho Deus te abençoe O senhor está bom É um metro e meio Pelo amor O senhor viu Obrigado pelo bonito O senhor é muito lindo Eu não falei da sua barriga não Quando eu falei um metro e meio É quarentena Eu falei para a gente ficar Um pouquinho distante Você está bem filho Tudo bem graças a Deus Que honra poder estar com o senhor A honra é minha Você sabe disso O senhor sabe O senhor estava falando Em agradecer né Agradecer a família E eu agradeço Porque o senhor faz parte Da minha família O senhor faz parte Da minha história O Enzo A Karina O Arthur Na hora que eu saí O Arthur foi o papai Dá um beijo no Antônio Fala Antônio O Enzo também E a Karina Então Muito obrigado É uma honra Poder estar aqui Eu dou um beijo neles também Amém Eu estava assistindo também E queria agradecer O pessoal que está no Youtube Do senhor Porque além da TV Nós estamos simultâneo No canal do Youtube do Padre Há tanta gente assistindo Olha a dona A dona Carmeir Padre A Uri Silva Está aqui A Andréa Matos A Jeane Dantas Ou seja Muitas pessoas Que estão recebendo em casa E eu sempre costumo dizer isso Mais que uma oração É uma benção né Que bom O senhor falou Hoje não é uma obrigação De uma live E ao mesmo tempo É uma obrigação Porque nós temos que levar A palavra E a gente tem essa oportunidade Eu dizia Na minha outra live Que são As pessoas que estão Do outro lado Que nos ajudam E eu quero pedir a vocês Daqui a pouco eu ver o senhor Eu fico nervoso Porque A gente se emociona Eu pensei que só eu Era mentiroso Ai que lindo Que honra Poder estar aqui Bom Então vamos cantar Mais uma moda aí né Todo mundo Junto comigo Responde Ei quem tá em casa Na palma da mão Canta comigo Ó Deus salve o oratório Ó Deus salve o oratório Onde Deus seis a morar Doia Meu Deus Onde Deus seis a morar Doia Onde mora o calisfeito Onde mora o calisfeito E a ósia consagrado Oia Meu Deus E a ósia consagrado Oia De Gessé nasceu a vara De Gessé nasceu a vara Da vara nasceu a proia Meu Deus Da vara nasceu a proia E a flor nasceu a Maria E a flor nasceu a Maria De Maria ao Salvador E a flor nasceu a Maria De Maria ao Salvador E a flor nasceu a Maria E a flor nasceu a Maria De Maria De Maria ao Salvador E a minha Deus De Maria ao Salvador Obrigado, gente, muito obrigado Obrigado a todos vocês, obrigado ao padre Antônio Maria Por essa oportunidade, obrigado a vocês A toda a direção da TV Aparecida E quem puder, claro, depois é só me seguir No canal do Youtube, Tonho Prado Bom, agora vocês vão ficar com essa canção Que eu particularmente também canto no show E quando ela ecoa na voz do padre Antônio Maria Eu tenho certeza que não tem uma pessoa Que não se emociona Como eu falei, é dom de Deus E o padre, além de ser dom de Deus É dom da vida Com vocês, padre Antônio Maria Tenho esperado esse momento Tenho esperado Que viesses a mim Tenho esperado Que me falhas Tenho esperado Que estivesses assim Eu sei bem Que tens vivido Sei também Que tens chorado Eu sei bem Que tens sofrido Pois permaneço Ao teu lado Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Esta é a minha grande prova Ninguém te ama Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama 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 como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Desculpe, diretor, eu não ouvi. Nós estamos em casa, a gente pode, não é? Sim. Eu quero mais uma vez agradecer, meu irmão e minha irmã, a todos vocês. Que me ajudaram, estão me ajudando sempre na minha caminhada. Deus abençoe e pague a vocês. Eu quero agradecer a Marilene, a Ana, o Almir e a todos que estão ajudando. A nossa festa continua. Agora nós vamos sair da TV Aparecida e vamos só estar no meu YouTube. Tá bom? Então, meu irmão e minha irmã, vamos agora para o meu YouTube. Tá bom? E, mais uma vez, obrigado a TV Aparecida. Muito, muito obrigado. Eu quero, começando agora, esta segunda parte da live, pelo meu YouTube. Cantar, mais uma vez, ninguém te ama como eu. Terminamos a primeira parte cantando. E, a segunda parte, vamos começar cantando. Porque, meu irmão e minha irmã, é tão importante, é tão importante, que nunca esqueçamos do amor de Deus por nós. É tão importante, é tão importante, é tão importante, que nunca esqueçamos do amor de Deus por nós.